Eu escolhi esse país porque eu achei muito trabalho aqui, muito pessoal legal, o brasileiro muito bom. Ainda com o português meio enrolado, é assim que esse refugiado descreve os seis anos em que vive no Brasil. Ele saiu da Síria em busca de uma vida melhor. Depois que chegou ao Brasil, precisou fazer algumas viagens e conta que o trâmite é bem trabalhoso. O Ministério de Justiça passou um e-mail para mim para fazer o meu dado lá, aí entra no Cunari, aí tem que colocar meu dado, aí depois passa por e-mail. Agora refugiados como o Ali e pessoas que estão buscando refúgio no Brasil vão poder fazer os pedidos de autorização de viagem pelo site do Ministério da Justiça. Antes era tudo feito por e-mail e o acompanhamento era manual. Agora é tudo eletrônico, o que traz mais segurança e rapidez ao processo. O que mudou? Ele vai, por meio do protocolo eletrônico que ele acessa no nosso site do Ministério da Justiça, fazer o pedido diretamente pelo site, sem ter a dependência do e-mail dele. Com o número gerado naquele momento, que ele já vai ter o acesso imediatamente, ele vai poder acompanhar a tramitação do processo dele. Ele vai saber quando faltar alguma peça de instrução processual, quando a gente requerer informação. Tudo isso ele vai ter ideia e conhecimento a partir do momento que ele digitar o número que foi gerado ali. E o Ali adorou a novidade. Eu acho muito bom isso. E a outra novidade é para quem está no processo de pedido de refúgio. A solicitação continua da mesma maneira, mas a marcação de entrevistas, que era feita por carta, agora vai poder ser feita por aplicativos de mensagens instantâneas no celular. Isso deve diminuir a abstenção nas entrevistas, que hoje chega a 80%, e reduzir custos. A informação chega na hora, de uma maneira segura, porque esses aplicativos têm como garantir segurança e privacidade das informações. No mesmo momento, o solicitante de refúgio pode responder, acusa o recebimento, confirma a presença. Isso traz mais segurança. Isso já diminuiu o índice de abstenção nas entrevistas. A gente estava fazendo em fase de teste a notificação antes de entrar em vigor. Isso me traz uma economia de recursos, que não é muito grande, mas eu penso que ela é significativa.